O Bersi, uma coisa assim que é muito curiosa e muito peculiar é a forma como o senhor criou a Louise, né? Eu acho que enquanto muitas famílias ricas, elas, o filho faz 18 anos, ganha um carro, vai estudar nos Estados Unidos, aí quer sair de casa, ganha um apartamento, enfim, as famílias elas provém muito, assim, pro filho. A Louise conta que, pô, ela estudou numa Keynes, ela tinha uma mensagem de 500 reais por mês, ela nem sabia que você tinha o patrimônio que você tinha. É verdade, porque eu nunca divulguei isso. E por que você fez essa opção, assim? A ideia é que, pô, ela não tivesse tanto que ela não precisasse fazer nada? A minha vontade foi que, pelo menos ela, nunca fosse uma pedinte. Eu sempre gostei que ela fosse uma conquistadora. E pra ser conquistadora, ela tem que caminhar com as suas próprias pernas, claro, e a gente orientando. E hoje ela é uma conquistadora. Ela não é uma pedinte, tá entendendo? Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que conquistei as coisas, né? Então eu procurei transmitir esta minha postura pra ela. Porque se a minha postura é uma postura de sucesso, por que que eu iria transmitir a ela uma postura diferente? É isso? É o que eu fiz. E graças a Deus, ela realmente é uma pessoa que, ela é uma conquistadora. Ela conquista, ela trabalha, ela não chega pra mim e fala, pai, eu quero isso, quero aquilo. Ela compra pra ela, ela já ganha pra ela. Então, eu ajudei bastante pra que ela fosse alcançar essa independência que ela tem, com 29 anos. Tá certo? Então, o que que acontece? Resumindo a história. Ela tem 29 anos, me ouviu. Aqueles que me ouvirem, pode ser que vão pra frente. Quem não ouvir, vão pra trás. Fazer o quê? A minha missão é eu cumprir, é transmitir. Se o cara quiser aprender, amém, né? Tem gente que duvida disso aí. Como tem gente que duvida, acho que eu tenho que... Eu não fumo charuto, mas tinha que acender charuto com nota de 100 dólares. Isso aí ia jogar dinheiro fora, né? Então, isso é uma coisa que eu não faço. Desperdiçar recursos, né? Então, ela é um exemplo daquilo que eu gostaria que todos fossem, né? Mas, que infelizmente não são. Tá certo? E ela também começou com pouco. Tá certo? O Barsi, agora umas perguntinhas rápidas aí pra te finalizar. Qual que é o seu livro favorito? Meu livro favorito? Ora, é meu livro favorito que eu li mais de uma vez. Os grandes... Eu não me lembro se era Fatos Econômicos. Que mostra que toda guerra tem um sentido econômico no meio, sempre. Eu li umas duas vezes esse livro aí, porque tem algumas coisas que eu não entendi. Depois eu acabei... Acabei me inspirando muito nesse livro, porque esse livro ele mostrava e mostra... Nem me lembro já como é que é o nome. Nem tenho mais esse livro. Mostrava... Você conserta a economia com um mecanismo, não com teorias. Por quê? Porque a teoria que você pode usar num país não serve pra outro. E os economistas usam a mesma teoria pra tudo, né? Tá entendendo? E qual que é o seu filme favorito, Barsi? Filme? Se eu vou falar pra vocês, você vai dar risada. Meu filme favorito é Os Dez Mandamentos, com Charles Weston. Ele fazia o papel do Moisés, Os Dez Mandamentos. Você tem um hobby hoje? Não. Meu hobby é dividendo. Se ele quer me ver feliz, é receber dividendo. E qual que é o sonho que você não realizou ainda? Não. Eu não acho que eu realizei todos os meus sonhos. Pelo menos aqueles que eu interpreto ser. Eu não tenho mais nada que eu mire conquistar. Tem alguma coisa que tira o sono hoje, mas a gente faz dormir mal? Não. Pergunta pra ela. Pode fazer o barulho. Quando eu pego no sono, eu sou um defunto. É verdade. Eu durmo com prazer. Talvez porque eu me sinta com a consciência tranquila. Eu acho que a consciência da pessoa ajuda muito no sono, né? Mas eu sou um defunto. O senhor tem vontade de viver até mais de 100 anos com isso? Não. Eu acho que eu já vivi o suficiente que uma pessoa deve viver. E você sabe o que eu brinco? Às vezes eu brinco assim. Eu já peguei a senha. Estou esperando a chamada. Entendeu? O que mais eu posso querer? Eu sou um camarada vitorioso. Tenho meus filhos, graças a Deus. Eles vão herdar uma coisa boa. Eu vou deixar um bom legado pra eles. O que mais você pode querer? Eu acho o seguinte. Eu gostaria que vocês examinassem o seguinte. Primeiro, a minha filha. É isso. A quem eu sempre dediquei os maiores esforços pra que ela fosse sempre uma conquistadora. E eu tenho a sensação, a certeza, eu diria até, de que ela orientará vocês também a serem conquistadores. Porque o que vale numa pessoa é aquilo que ela conquista, né? Não é aquilo que ela ganha. É aquilo que ela conquista. Porque quando você conquista, você aproveita e você tem um sentimento de valor. Você sabe quanto custou aquilo. Quando você ganha, você não dá valor. O mesmo valor do que quando você conquista, não é? Então a conquista, o sentimento de conquista, é um sentimento muito valioso. E esse sentimento, eu tenho absoluta segurança, que ela procura, e vocês todos procuram transmitir pra todos aqueles que se aventuram a fazer e a seguir a orientação que vocês determinam. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti